O legal desse exercício, vou passar passo a passo para vocês, é você pegar, ter um dinamismo, entendeu? E começar, às vezes, estar ele fazendo alguma coisa de improvisação. Então, vamos lá. Aqui eu pego o Dó. Já o oitavo ele, Dó, Dó, Dó. E tudo o contratempo, tu vai contar. No beat que você quiser, você vai pegar o metrônico, vai soltar lá e vai exercitar isso dentro do beat. Um, dois, três, A, D. Certo? Vai soltar dentro do beat e vai começar a fazer a improvisação, mas pega só a parte estrutural primeiro. Então, Dó oitavado. Um, dois, três, Cá, T. Certo? Ele já cai no contratempo. E já cai em cima no contratempo, né? Então, é Dó oitavado, Fá oitavado, Fá e Fá, Sol e Sol, as fantasmas, né? Viu? Eu puxo na corda Ré e bato duas lá, né? Tudo continua, gente. E puxo de Si pra Dó. E puxo de Si pra Dó. Né? Ó. Certo? E puxo e faço essa agulha. Né? Puxo de Si pra Dó. Dentro da escala. Aqui, ó. O Si e o Dó, né? Si e Dó. Aqui também é a mesma coisa. Só que tô oitavando aqui, né? Então, puxo aqui de Si pra Dó. Certo? Nas outras notas, nós vamos fazer a mesma coisa. A mesma pegada. Certo? Aqui, o que vocês vão fazer? Eu vou passar duas, duas questuras pra vocês. Pra vocês. Você vai pegar, vai fazer esse exercício. Todas as mãos. Pra você citar essa pegada, certo? E vai fazer a mesma coisa, ó. O semitom de Dó. De Dó sustenido pra Ré. Né? O semitom aqui. Ó. A sétima. Né? Sétima de Ré. Mi é a mesma coisa. Certo? Vai fazer a mesma coisa. Aí você pode implementar aqui usando as notas dentro da escala. Aí você vai pra parte de improvisação. É isso que eu quero de vocês. Então, vamos lá. Eu tô aqui em Dó. Viu? Poxa, isso aqui que é legal demais, né? Fico fingido na escala de Dó. Ré, Mi, Fá, Quí. Um, dois, três, quatro. A terça e a quarta. Certo? Então, vem aqui. Entendeu? Eu quero que vocês façam isso. Comece a improvisar. Comece a arriscar. Comece a errar mesmo. Pra você pegar essa questão, né? Essa questão de improvisação. Então, tudo que é aqui dentro da escala, da nota, né? Vocês façam alguma improvisação. Tá? E me mande. Dentro desse tempo. Qualquer tempo. Certo? Ó. Viu? Na escala, não precisa pular intervalo, não. Isso aí a gente vai mesmo à frente, né? Pode seguir a escala reta. Viu? Seguir a escala desse ano, né? Ó. Si, lá, si, lá, sol, né? E vim pra dó. Não seguir direto. Por quê? Por quê? Por causa do tempo. Certo? Seguir por causa do tempo. Então, vocês vão ter essa noção. De tanto você exercitar, você vai ter essa noção. Tá? Então, você vai fazer isso aqui também em Ré, vai fazer em Mi, vai fazer em Sol, vai fazer em Fá, né? Sol. Certo? Certo? Vai fazer esse exercício em todas essas penalidades aí, tá? Fazer aqui embaixo. Então, você não pegar o Dó aqui embaixo, não pegar o Dó aqui embaixo, não é Tó. 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 Tchau.